Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Estão animados para mais uma aula? Vamos ver sobre o que iremos aprender hoje? Nossa aula será a 11ª aula da Unidade 4, da Apostila 4. Você já está com ela aí? O nosso conteúdo será reciclagem. Teremos a retomada da tarefa e na apostila iremos trabalhar as páginas 32 e 33. Na hora da música, veremos. É preciso reciclar. E a tarefinha será as páginas 30 e 31 da apostila e o Em Casa 5. Vamos começar retomando a tarefinha que a professora Marina deixou? Retomada da tarefa será o Em Casa 4. Vocês acharam? Fica lá no finalzinho da apostila. Aqui vocês tinham que fazer uma lista dos materiais que vocês não utilizam mais em casa e que poderiam ser reaproveitados para a criação de novos objetos. Vocês fizeram a lista? Vocês teriam que também colocar um título, criar um título para a lista de vocês. Vocês criaram? Colocaram o nome? Colocaram a data? Tiraram uma foto e mandaram para a professora de vocês? Muito bem, parabéns! Vamos então à nossa apostila. A página é a 32. Essa daqui, ó. Vou ler para vocês o título. Reciclagem. Vocês já conhecem essa palavra, não é mesmo? Aprenderam com a professora Marina. Vou ler essa parte e para isso eu vou aumentar. Na escola onde a turma do Luan estuda, ocorre a separação do lixo. Tudo que deve ser descartado é separado nas lixeiras de acordo com o material de que cada objeto foi feito. Veja as cores das lixeiras para cada tipo de material. Aqui nessa parte está dizendo que a turma do Luan faz a separação do lixo antes de descartar. E que para cada tipo de material existe uma lixeira adequada. Vejam aqui. A amarela para os materiais de metal. A vermelha para os materiais de plástico. A verde para os materiais de vidro. A azul para os materiais de papel. A marrom para os materiais não recicláveis. Vamos aumentar a parte de baixo para continuar a leitura. Com essa separação, é possível realizar a reciclagem, que é o reaproveitamento dos materiais descartados para a fabricação de novos objetos. Por isso, quando jogar fora objetos de metal, plástico, vidro ou papel, observe se existem lixeiras para o descarte de recicláveis e distribua-os de acordo com o que está sinalizando nelas. Então, essa parte diz para nós que quando nós fazemos a separação dos objetos, dos materiais, fica possível fazer a reciclagem. Separando o lixo. Nós vimos com a professora Marina que existem basicamente três grupos de materiais para ser descartados, não é? Os recicláveis, os orgânicos e os não recicláveis. No grupo dos recicláveis estão os materiais de plástico, metal, vidro e papel. E nos dos orgânicos? Os restos de alimentos. E os não recicláveis? Os não recicláveis são os materiais que possuem substâncias químicas, que não devem ser descartados nos outros grupos de materiais, porque eles podem contaminar os outros materiais. Um exemplo disso é o papel higiênico, que depois de utilizado, a gente não pode ser reaproveitado, porque ele contamina os outros materiais. Mas o que é mesmo reciclagem? Reciclar é transformar objetos já utilizados em matéria-prima para a criação de novos produtos. E matéria-prima, professora? Matéria-prima é o principal material utilizado na fabricação de alguma coisa. Vou dar um exemplo. O lápis. A matéria-prima do lápis é a madeira. Mas por que é tão importante reciclar? Quando nós fazemos a reciclagem, nós deixamos de buscar recursos na natureza para poder criar novos objetos, para fabricar novos objetos. Vamos ver o exemplo do próprio lápis. A matéria-prima do lápis é a madeira, não é mesmo? De onde vem a madeira? A madeira vem das árvores. Então, quando nós fazemos a reciclagem, nós deixamos de cortar novas árvores para fabricar novos lápis. Por isso é tão importante reciclar. Quando nós fazemos a reciclagem, nós estamos preservando o nosso planeta. Nós estamos deixando de extrair recursos do nosso planeta. Vamos ver agora o ciclo de alguns materiais. O ciclo do vidro. O vidro, como os outros materiais, possui um ciclo. O que é um ciclo, professora? Um ciclo é um conjunto de ações que acontece repetitivamente, que não para, que está sempre acontecendo. Vamos ver como funciona. O ciclo do vidro começa com a matéria-prima, que vai para a fábrica, para a fabricação dos potes de vidro, dos copos, dos materiais de vidros. Depois da fabricação, os materiais passam pelo envase. Envase é um processo de verificação para ver se os produtos não existem defeitos. Depois, as embalagens são abastecidas e saem para o centro de distribuição, que vai para o supermercado, para as lojas, até chegar nos consumidores. Os consumidores somos nós, somos quem compra os produtos. Depois que nós consumimos, nós fazemos o descarte do material, não é mesmo? Que deve ser feito na lixeira verde, que é a lixeira adequada para o vidro. Acontece em seguida, então, a coleta do material, que passa por limpeza e seleção, e depois é triturado até virar caco, que volta a ser a matéria-prima e começa o ciclo tudo de novo. Percebam que quando a gente faz o descarte do lixo de maneira correta, que é possível a reciclagem, olha só, o material é reaproveitado, ele passa pelo ciclo novamente e é reaproveitado. Nós não precisamos ir lá na natureza e extrair nova matéria-prima. O Arthur tem um recadinho para nós. Ele está dizendo, Você sabia que o vidro demora um milhão de anos para se decompor no meio ambiente? Você acha que um milhão de anos é pouco ou é muito? Um milhão de anos é muito tempo. Em um milhão de anos, muita coisa acontece. O planeta se modifica, muitas coisas novas surgem, muitas coisas deixam de existir, pessoas nascem, pessoas morrem. Um milhão de anos é um tempo muito grande. Por isso, não devemos descartar o vidro na natureza. O ciclo do papel. O ciclo do papel também pode ser um ciclo repetitivo, conforme o ciclo do vidro. O ciclo do papel começa com o corte das árvores, que vira matéria-prima para a produção do papel, que vai lá para as fábricas e se torna jornais, revistas e cadernos, e depois é distribuído nos centros de venda, onde nós, consumidores, compramos. Depois de utilizado, nós fazemos o descarte, que deve ser feito na lixeira azul, que é a lixeira correta para o descarte do papel. É feita, então, a coleta e o material passa por um processo de reciclagem e se torna matéria-prima novamente e volta a produzir o papel. Se nós fizermos o descarte correto, esse ciclo também não tem fim e, assim, a gente evita o corte de novas árvores. A Juliana tem um recadinho para nós. Ela está dizendo, você sabia que o papel demora de três a seis meses para se decompor no meio ambiente? Muito bem, Juliana, o papel demora de três a seis meses para se decompor no meio ambiente. Comparado com os outros materiais, é um tempo menor, mas, mesmo assim, causa muitos danos à natureza. O ciclo do plástico, o ciclo do plástico começa com o reciclagem, a gente descarta o material de forma correta na lixeira amarela que vai para as fábricas, que produz novas embalagens, que são abastecidas e volta novamente para os pontos de venda para fazermos novamente a compra e consumirmos. O plástico, a matéria-prima do plástico, é o petróleo, que também é um recurso extraído da natureza. Se nós fizermos o descarte correto na lixeira correta, nós não precisaremos extrair mais petróleo para fazer novas embalagens. A Tereza tem um recadinho para nós. Você sabia que o plástico leva mais de cem anos para se decompor no meio ambiente? Você imagina que cem anos é pouco ou é muito? É muito. Ele é menos do que um milhão, mas também é muito tempo. Cem anos é mais tempo do que geralmente uma pessoa vive. O tempo de vida de uma pessoa, geralmente, é de 80 anos. Então, imaginem, o plástico fica na natureza, causando danos, um tempo muito maior do que nós geralmente vivemos. O metal, o ciclo do metal, também é igual aos outros. Pode ser um ciclo infinito, desde que a gente faça o descarte correto do material. A matéria-prima do metral é o ferro, que é extraído da natureza também. O ferro, então, vai para a fabricação, vira produtos novos, depois nós consumimos, fazemos o descarte na lixeira correta, que é a lixeira amarela, e depois é feita a coleta e passa por um processo de fundição. Ele é derretido e vira chapa, que se torna matéria-prima novamente para a fabricação de novos produtos. O Edgar tem um recadinho para nós. Você sabia que o metal leva mais de 100 anos para se decompor com o meio ambiente? Isso mesmo, Edgar. O metal também leva mais de 100 anos para se decompor no meio ambiente. A madeira. O Felipe tem um recadinho sobre a madeira para nós. Você sabia que a madeira também é um material reciclável? A lixeira correta para o descarte da madeira é a de cor preta. A madeira pintada leva mais de 100 anos para se decompor na natureza. A madeira, assim como os outros materiais, também deve ser descartada de forma consciente. E existe uma lixeira correta para isso, que é a lixeira preta. Orgânicos. A Maria tem um recadinho para nós sobre os orgânicos. Os restos de alimentos são materiais orgânicos. Não devem ser descartados juntos com os materiais recicláveis. A lixeira correta para os descartes de alimento é a de cor cinza. Isso mesmo, Maria. Os restos de alimentos não devem ser descartados com os outros materiais. A lixeira correta para isso é a lixeira cinza. Não recicláveis. A Vitória tem um recadinho para nós. Os materiais não recicláveis não devem ser descartados juntos com os materiais recicláveis. A lixeira correta para o descarte deles é a de cor marrom. Isso mesmo, Vitória. Os materiais não descartáveis não podem ser descartados juntos com os demais, porque eles possuem substâncias químicas e podem contaminar os outros materiais. Vamos, então, agora para a nossa apostila na página 33. Eu vou ler para vocês o que diz aqui. Por que reciclar? A turma do Luan também fez uma pesquisa sobre o tempo que um material pode levar para se decompor quando é descartado na natureza. Veja as informações que foram obtidas. Então, nós temos aqui os tipos de material e o tempo que cada um deles demora para se decompor na natureza. Vamos ler, então. O papel, de 3 a 6 meses, conforme nós já havíamos visto. O plástico, mais de 100 anos. O metal, mais de 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. A madeira, mais de 100 anos. E aqui embaixo está dizendo assim, contorne o material que leva mais tempo para se decompor. Qual desses materiais aqui vocês acham que leva mais tempo para se decompor? O papel, de 3 a 6 meses. O plástico, o metal e a madeira, que leva mais de 100 anos. Ou o vidro, que leva mais de 1 milhão de anos. O vidro, muito bem. 1 bilhão de anos é um tempo muito grande e maior que 100 anos, não é isso? Então, nós vamos circular aqui o material vidro. Faça um círculo aí na pochila de vocês. Aprendendo a reciclar. Nós já vimos, então, os tipos de materiais e vimos, então, as lixeiras. Que cada um deles possui uma lixeira adequada, não é? Eu tenho aqui todas as lixeiras e alguns materiais. Nós vamos precisar fazer o descarte deles e fazer o descarte correto, na lixeira correta. Vocês me ajudam? Vamos lá? A caixa de papelão é feita de que material? De papel, não é mesmo? Então, ela vai para qual lixeira? Para a lixeira azul. Então, vamos lá. Descartar a caixa de papelão. Isso mesmo. O copo de vidro. Ficou fácil, né? Na lixeira do vidro. Que lixeira é a lixeira do vidro? A lixeira verde. Vamos descartar o copo. A latinha de Coca-Cola. De que material é feita a latinha de Coca-Cola? Isso, de metal. E qual é a lixeira adequada? A lixeira amarela. A lixeira do metal. Vamos descartar, então, a latinha de Coca-Cola na lixeira do metal. E a maçã? Que material é a maçã? Orgânico, não é? É um resto de alimento. Qual é a lixeira adequada? A lixeira cinza. Muito bem. Vamos descartar, então, a maçã. A lixeira cinza. E a colher? De que material é feito a colher? De metal. Muito bem. Vamos colocar, então, em qual lixeira? Na lixeira amarela. Vamos descartar a colher? A embalagem de sabonete. Que tipo de material é? A embalagem de sabonete é um material não reciclável, porque ela possui substâncias. O sabonete possui uma substância que se chama soda. E se nós descartarmos essa embalagem junto com os demais, ela vai contaminar os outros materiais. Qual é a lixeira dos não recicláveis? A lixeira marrom. Vamos, então, descartar a embalagem do sabonete. E as garrafas PET? De água, refrigerante? De que material são feitos? De plástico. E qual é a lixeira adequada para o descarte do plástico? A lixeira vermelha. Vamos lá descartar a garrafa? Muito bem. E a banana? Que material é ela? Orgânico. Qual é a lixeira? A lixeira cinza. Muito bem. Vamos descartar, então, o resto de banana. E a panela? Que material é utilizado para fazer a panela? O metal. Isso mesmo. Qual é a lixeira? A lixeira amarela. Vamos descartar, então, a panela. E o papel higiênico? O papel higiênico é um material não reciclável, não é? Qual é a lixeira que nós descartamos? A lixeira marrom. Bom, vamos, então, descartar. Nós temos aqui o quê? Um pote de vidro, né? Qual é a lixeira do vidro? A lixeira verde. Vamos descartar, então, o pote de vidro. E a sacolinha? De que material ela é feita? De plástico. Qual é a lixeira correta? A lixeira vermelha. A lixeira do plástico. Muito bem. Obrigada pela ajuda. Vocês estão muito espertos. Vamos, então, agora para a hora da música. Essa musiquinha vocês vão adorar. É preciso reciclar. Reciclar o lixo é a solução Pra acabar de vez com a poluição. O que é reciclável, logo se transforma. A gente reutiliza, mas de outra forma. Prástico vira bola, papel vira sacola. É só ter consciência, com que se joga fora. Na hora de jogar, você põe o lixo direitinho. Assim você terá um mundo muito marquinho. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Reciclar, reciclar, a gente tem que reciclar. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Reciclar, reciclar, a gente tem que reciclar. Reciclar, 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 a gente tem que reciclar. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Reciclar, reciclar, a gente tem que reciclar. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Reciclar, 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 a gente tem que reciclar. Gostaram da música? Muito legal, não é? Precisamos memorizar essa musiquinha e tomar a consciência que o descarte deve ser feito de forma responsável, não é mesmo? Vamos agora, é a sua vez. Agora nós já aprendemos quais são os materiais que podem ser descartados, como eles devem ser descartados. Agora nós vamos treinar. Eu tenho aqui todas as lixeiras e tenho aqui o nome dos materiais. Vocês vão me ajudar a fazer a leitura deles e depois nós vamos ligar esses materiais nas lixeiras corretas. Vamos aqui, o primeiro nome. Começa com O. Qual é o material que a gente descarta que começa com O? Olha, orgânico, material orgânico, os restos de alimento. Vai para qual lixeira? Isso, para a lixeira cinza. Vamos ligar então o material orgânico na lixeira cinza. Agora vamos ler aqui o nome do segundo material. Começa com o E, o E, perdão, começa com o M, o M e depois o E, que faz M, metal. Vamos ligar então o metal na lixeira dele? Qual é a lixeira dele? A lixeira amarela. Muito bem. Aqui embaixo, o nome desse material começa com o P e depois o A, olha. Pá, papel. Qual é a lixeira que nós devemos descartar o papel? Na azul, muito bem. Ligamos o papel então na lixeira azul. Agora aqui embaixo, também começa com o P, mas depois vem o L e o A, que faz plá, olha. Plástico. Qual é a lixeira que a gente descarta os materiais de plástico? Isso, a lixeira vermelha, olha. E o último material? Começa com o V e o I, olha. Vidro. Qual é a lixeira do vidro? A lixeira verde, isso mesmo. Vamos ligar então na lixeira verde. Muito bem. Vamos escrever? Nós vamos escrever agora a palavrinha reciclagem. Me ajudem. Re. Olha, raspou minha garganta, não é? Qual é a letrinha que raspa? O R. E qual é a vogalzinha que dá o som para o R? Re. Isso. A vogal E. Re. Se. Ouviram o som do S? Isso. É um som parecido com o S. Mas nesse caso aqui, quem faz esse som é o C. E qual é a vogalzinha? Se. E isso é a vogal I. Re. 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 Atrás dos meus derrentes, não é? Que letra que faz isso? A letrinha L. Mas parece que eu ouço um som antes. Vejam. Clá. Isso. É o C. Ele vem antes do L. C e o L. E qual é a vogal que dá o som para o C e o L? Que fica clá. A vogal A. Muito bem. Re. 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 Isso. O G. O G. E qual é a vogal que acompanha ele? A vogalzinha E. Mas é reciclagem? Não. É reciclagem. Olha, tem uma letrinha esticando lá no final. G. Que letrinha é essa? A letrinha N? A letrinha N realmente estica. Mas neste caso aqui, é a letrinha M. Quando a letrinha M aparece sozinha assim, no final da palavrinha, sem vogalzinha, ela também estica a palavrinha. Então, quando a gente junta tudo, a palavrinha fica reciclagem. Vamos ver quantas partes tem essa palavrinha? Vejam comigo. Re. Si. Clá. Gen. Ela tem quatro sílabas, quatro partes. E como eu leio quando eu junto toda a palavra? Reciclagem. Agora vamos escrever a palavra lixeira. Vejam. Li. Olha, minha língua foi lá atrás dos meus dentes. O L. Muito bem. Com qual vogal acompanhado da vogalzinha? I. Que faz o li. X. Olha, qual é a letrinha que faz esse chiado? X. Isso. X. Com qual vogal ele vem? X. Isso. Com a vogal E. Agora ouçam. Lixei. Qual o último sonzinho que vocês ouviram eu falar? X. Isso. A vogal I. Lixei. Rá. Olha, tremeu a minha língua. Então é o R. Mas é o R forte ou R fraco? O R fraco. Um R só, né? Acompanhado de qual vogal? Rá. Isso. O A. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavrinha? Leiam comigo aqui para a gente ver. Li. X. X. Rá. Quantas sílabas? Três sílabas. Três pedacinhos, né? E quando eu junto tudo isso aqui, como é que eu faço a leitura? Lixeira. Muito bem. Vamos agora para a nossa tarefinha. A tarefinha de vocês será a página 30 e 31 da apostila. Vou ler. Separando para reciclar. Luan convidou os colegas a separar os objetos que serão descartados de acordo com o material de que cada um é feito. Recorte as figuras do anexo 3. Organize-as de acordo com o material de que são feitas e cole-as nos espaços correspondentes. A professora Marina deixou ontem como tarefinha para vocês o recorte do anexo 3, né? Vocês recortaram? Muito bem. Agora vocês vão fazer a separação daqueles recortes e ver o que é de metal, o que é de plástico, o que é de vidro e o que é de papel. O que for de metal, vocês vão colocar aqui no quadradinho do metal. O que for de plástico, vão colocar no quadradinho do plástico e o que for de vidro, no quadradinho do vidro e o que for de papel, no quadradinho de papel. Não se esqueçam de colocar o nome e a data de vocês. Tem mais uma tarefinha. Essa tarefinha é o Em Casa 5. Vocês encontram ela lá no finalzinho da apostila. Vou ler para vocês. Objetos para reciclagem. Percorra o labirinto conduzindo cada objeto à lixeira de coleta de acordo com o material de que são feitos. Para cada trajeto, use um lápis de cor diferente. Então nós temos aqui um labirinto e no centro dele nós temos as lixeiras de acordo com cada material. Amarela do metal, a vermelha do plástico, o verde do vidro e o azul do papel. E aqui, nas entradas do labirinto, nós temos alguns materiais. Vocês vão identificar de que material é feito cada um deles e vão levar eles às lixeiras corretas. Façam isso primeiro com o lápis de escrever. Depois que vocês encontrarem o caminho certo de cada um, vocês passam o lápis de colorir por cima. Porque assim, se vocês errarem, vocês podem apagar. Não se esqueçam de colocar o nome, a data, tirar uma foto e mandar para a professora de vocês. Dicas para as famílias. As crianças podem ajudar a enterrar o lixo orgânico para que se tornem adubo. Esse processo é chamado de compostagem. Alguns dias depois, essa terra pode ser usada para plantação de hortas e outras plantas. Para transformar a reciclagem em brincadeira, o ideal é construir objetos com materiais recicláveis. Assim, eles ganham nova utilidade e incentivamos as crianças a usarem a imaginação. Então, é possível usar a reciclagem de muitas formas, inclusive de uma maneira divertida e fazendo as crianças adquirirem a consciência de que o descarte do lixo é coisa séria e é preciso ser feita de forma responsável. A nossa aula se encerra por aqui, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo!